Apartamentos são arrombados no bairro Torquato Neto. Isso é uma situação antiga, meu Deus do céu. E vítimas pedem policiamento. Repórter Francisco Filho, meu filho! Olha aí, Repórter Francisco Filho, meu filho. Gostaram aí? Vamos! Imagem na tela, vamos saber aí desse problema que já era antigo ali naquela região. Vamos lá! Nossa equipe de reportagem veio até o residencial Torquato Neto, zona sul de Teresina, acompanhar uma situação bastante desagradável de uma senhora que resolveu sair do seu apartamento e passar a noite com um aparente. Quando ela voltou, olha só que situação desagradável, viu? Ela teve vários objetos subtraídos. De acordo com a polícia, fizeram uma mudança no apartamento dela. Aqui a polícia é bastante armada, já no encalço, tentando encontrar essas pessoas, esses criminosos que fizeram isso com ela. A mulher chegou em casa, encontrou um apartamento vazio, sem os seus principais objetos, televisores, outros bens. Eles arrancaram as grades, entraram dentro do apartamento e fizeram o alarme. A polícia está investigando e um dos principais suspeitos é um velho conhecido, até mesmo da nossa equipe de reportagem, esse sementinha do mal. Ele, que por pouco não morreu em um atentado aqui mesmo, foram cerca de 20 tiros contra ele, os familiares dentro do apartamento. Agora a polícia tenta encontrá-lo e saber se ele tem participação ou não nessa questão. No momento ele é apenas suspeito, mas a polícia está aí, atrás dos suspeitos, principalmente desse menor de idade, conhecido aí como sementinha do mal. A senhora tinha ido na casa da tia dela e dormiu, resolveu dormir lá. Quando ela chegou, os indivíduos entraram pelo apartamento dela e pela grade de trás, arrancaram a grade e por lá de dentro tem outra grade. Só que os indivíduos, na hora, eles levaram a televisão, fizeram a mudança da senhora. A senhora desesperada, chorando, pediu o apoio da polícia militar. A gente aqui está no intuito de localizar o indivíduo. Informação de moradores que viram o indivíduo. É conhecido aqui da região do Torquateto, um tal de sementinha. Menor de idade, tem 16 anos, sementinha do mal, assaltante. Da outra vez aqui, a turma do... Que chamada diz que era da facção do Bom Descuário, veio para matar ele. Tinha umas seis pessoas, foram mais de 20 tiros, mas assim mesmo a polícia no dia veio nesse local, conseguimos fazer a prisão de um dos indivíduos com arma de fogo. E o trabalho da polícia é esse, como você está vendo aí, a viatura em ronda aqui na área do 17º. Mas o ADM aqui é a operação direta em cima, mas a polícia nunca vai ter uma bola de cristal para adivinhar qual apartamento está sendo invadido. E esse apartamento foi invadido por volta das três horas da manhã. E você vê que os blocos são muito difíceis e a viatura está no intuito de localizar esses indivíduos. E aí E aí E aí